Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública da TVE. Você sabe, é um programa feito pela TVE para vocês. Vocês que estão sempre defendendo os direitos, nós estamos aqui sempre defendendo os direitos que cada um de nós temos. Então, vocês participam do programa mandando as perguntas para nós. E é muito importante que vocês mandem as perguntas e não fiquem com nenhuma dúvida a respeito de qualquer um assunto que nós tratamos aqui no programa. Vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços. Vocês podem usar o nosso e-mail, é bem fácil, não é? E vocês podem usar também o nosso WhatsApp. Para qualquer um dos dois, a gente recebe aqui as perguntas e todas elas serão respondidas. Se você quiser assistir esse programa ao vivo também no dia, você clica ali na TVE, fica no site da TVE e clica no TVE ao vivo. Que daí você fica assistindo o programa. Muito obrigado, equipe técnica da TVE, que mantém esse programa no ar durante toda a pandemia que já está acabando. Nós praticamente estamos extinguindo a máscara e vamos usar sempre que preciso, quando andar na rua ou coisa parecida. Está bem? Então, está. Hoje nós vamos falar de direito de família e sucessões. E eu tenho um prazer muito grande de receber aqui no programa a doutora Rafaela Barros. Boa noite, doutora Rafaela. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo certo. Tudo bem, então. E... Seu pai vai bem, não é? Todo mundo bem, toda família. Família crescendo. Tá bom. Família crescendo. Ah, isso é muito bom. Quando a família fica grande, aí tem mais... É melhor para a gente receber nos domingos. Fica uma festa das melhores, não é? O verão, então, nem se fala. Bom... Verdade. Vamos lá às perguntas, doutora Rafaela. A primeira é da dona Leila, que mora no Parthenon, aqui em Porto Alegre. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Quero saber em relação a desmanchar a união estável. Estamos na documentação há quase cinco... Estamos no documento há quase cinco anos. E já vivemos juntos há mais de dez anos. Como podemos prosseguir? Pergunta a dona Leila, aqui do Parthenon, doutora Rafaela. Bom, o que parece, Machado, ela pretende dissolver essa união estável, entretida com o companheiro dela há pelo menos cinco anos, né? Há dez anos de uma forma não formalizada e há cinco anos de uma forma formalizada. Basta que, de qualquer forma, primeiro teria que ver qual regime de bens, né? Que vigora entre eles, pelo menos durante esses cinco anos anteriores, se presume que seja o regime da comunhão parcial de bens, em que se partilham os bens adquiridos em conjunto, salvo os adquiridos antes dessa união por qualquer um deles, ou objeto de doação, ou que eles tenham recebido mediante herança. E essa dissolução, né, da união estável, ela pode ser feita. Se eles tiverem filhos menores, ela deve ser judicializada, judicializada, isso é uma imposição legal, isso deve ser obrigatoriamente, através do judiciário. E se eles não tiverem filhos menores, essa dissolução, ela pode ser feita da mesma maneira em que a união, ela foi formalizada. Então, se foi por documento público, a dissolução pode se dar por documento público. Se foi realizada mediante um instrumento particular, que assim seja feita a dissolução, que se dê, portanto, através de documento particular. Então, não tem muito mistério, mas necessitaria saber qual o regime de bens entretido entre eles e se eles têm filhos menores ou não. E que sejam bem felizes, né, os dois. A próxima pergunta é de uma telespectadora adônima. Estou com problemas de saúde e não tenho condições de trabalhar. Dois dos meus quatro filhos moram comigo, mas não me ajudam em nada. Tomo remédios que são caros e não posso comprar, porque não tenho renda. Um dos meus filhos que é casado ganha muito bem, mas não me ajuda com nada. Gostaria de saber quais os direitos que tenho. Aí ela diz assim, obrigado, assisto vocês todos os dias. Muito obrigado, telespectadora anônima, por nos assistir aqui e isso nos dá um prazer muito grande. Doutora Rafaela, por favor. Bom, na realidade, né, Machado, esse é um dever natural de prestar alimentos e ele decorre do vínculo de parentesco. Então, ele é recíproco entre pais e filhos. E havendo a impossibilidade de autossustento dessa mãe, os descendentes devem amparar ela. Isso é um direito constitucionalmente protegido. Devem amparar ela na velhice, ou na carência, ou na enfermidade. Ainda é assegurado o direito aos idosos, segundo o estatuto do idoso, de escolher o filho com maior capacidade econômica para lhe assistir materialmente. Então, em tendo um dos filhos, né, uma maior capacidade econômica, ela pode acionar ele, ela pode escolher o filho que ela vai acionar judicialmente para que esses alimentos sejam prestados. E os alimentos, eles incluem o auxílio na compra de medicamentos, o auxílio na compra de vestuário, cultura, lazer, enfim, tudo que os alimentos, o Instituto dos Alimentos também abrange. Diga uma coisa, doutora Rafaela, é necessário alguma ação judicial para que isso seja pago ou não? Isso ela pode tentar fazer de uma maneira amigável, né, através, ou ela mesmo pode requerer isso, ou através de um profissional que entre em contato com o advogado desse filho, alguém que intervém aí, que possa mediar essa situação de uma maneira melhor. Ou, ela pode ingressar, sim, com ação de alimentos, isso, como ela não tem, né, a possibilidade de autossustento, isso pode ser feito através do Estado, para que ela possa ter esse direito amparado. Tem a pergunta aqui da dona Rosilene, ela mora na cidade de Grafataí. Assista o programa todos os dias. Boa, dona Rosilene, muito obrigado. A senhora nos dá um prazer muito grande em saber que a senhora assiste o nosso programa todos os dias. Isso é muito bom para mim e para os profissionais que trabalham comigo. Vou fazer o divórcio, mas gostaria de saber se posso passar meus bens para meus filhos. e se meu ex-marido não aceitar como fica, ele já tem outra pessoa, só não vivem juntos. E daí, doutora? Ela pode, desde que os bens sejam dela, né, bens particulares, e eles não, ou, portanto, eles não integrem futura ameação. Então, os patrimônios de ambos, eles não se confundem, mas ninguém pode impor que ele doe ou queira doar como ela sim deseja para os filhos. Então, se assim ela desejar, que ela doe os bens dela, mas que isso seja feito com reserva de usufruto, no direito de família, isso não é muito recomendável, tendo em vista que, normalmente, os pais, os filhos, não têm o mesmo cuidado em relação aos pais que os pais têm em relação aos filhos. Então, os filhos podem vir a casar com pessoas de má índole, isso é um dos exemplos, né, existe um cuidado diferente. Ou é mesmo esses bens dela que vão vir a ser objeto de herança, eles vão receber isso quando, do falecimento dela, esses bens, eles podem ficar engessados. Então, importará em adiantamento de herança e eles vão ter que ser colacionados posteriormente se ultrapassarem a legítima. Então, não seria recomendável que ela sim fizesse, mas que se ela sim desejar que ela faça isso com, que ela faça doação, né, doe com reserva de usufruto. Ele não pode, não pode, não pode se opor a isso, não. Temos uma pergunta aqui de uma pessoa anônima. Uma pessoa que pede para não ser identificada e a gente respeita aqui, sempre no programa, quem quer ficar no anonimato. Se o cônjuge de um dos herdeiros não assinar a venda de um imóvel, de uma herança, por estar em um local distante ou mesmo por se recusar a assinar, esse herdeiro pode desistir da herança? O herdeiro pode haver mão de sua parte para não atrasar o andamento do inventário? Para não atrasar o recebimento dos demais herdeiros de seus valores referentes a esse imóvel? Sim, na realidade, Machado, essa venda, ela requer autorização judicial. Então, a desistência do percepimento da herança seria uma medida limite e a distância, a ausência ou recusa injustificada de um dos cônjuges ou mesmo impossibilidade não impediriam a postulação desse herdeiro por suprimento judicial. Então, a renúncia à herança ela não garantiria essa agilização do feito. Então, não se justifica essa desistência, essa recusa, né? No percebimento da herança. Doutora Rafaela Barros, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas olha que o nosso intervalo aqui é bem rapidinho mesmo, é só o tempo da senhora tomar um olhinho d'água. Tá bom? A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta e o assunto de hoje é direito de família e sucessões. Estou conversando aqui com a doutora Rafaela Barros que está dando as explicações que vocês pedem através dos endereços que vocês mandam. Aliás, eu vou repetir os endereços. São esses que estão, que vão aparecer aí na tela. Vocês podem escrever para o nosso e-mail ou então podem perguntar através do nosso WhatsApp. Tá bom? Vamos lá então. Doutora Rafaela, diz assim a dona Áurea, minha irmã tem uma filha hoje com 41 anos. Minha irmã nunca casou, mas sabe o nome do pai da filha. Muitos anos depois, uma tia adotou minha sobrinha depois de muita resistência de minha irmã. Essa tia já é falecida desde 1999. A minha irmã tem hoje 73 anos. É aposentada do INSS, possui uma casa no Balneário Pinhal onde reside há quase 20 anos. É o único imóvel que possui. Agora a pergunta da dona Áurea. Qual é o melhor e mais barato instrumento que ela deve fazer para deixar a casa para a minha sobrinha? Existe um mais barato do que mais caro, doutora? Na realidade, essa sobrinha, ela foi adotada, né? Então, via de regra, esse é um tema bastante controvertido, a adoção, ela rompe com os vínculos biológicos com a família anterior, né? É como se nunca tivesse existido. É assim que a doutrina havia, entendeu por muito tempo. Agora existe, agora o tema é bastante controverso, mas nada impede, ao que tudo indica, ela não tem outros herdeiros, que ela deixa a totalidade, a casa, para essa filha dela e mesmo o ideal que ela faça isso por testamento, esse seria o instrumento indicado e através do testamento ela pode mesmo reconhecer essa maternidade, pode incluir essa cláusula e isso vira registro e então ser constituída, então, a multiparentalidade, né? Se acrescenta o nome da mãe biológica ao registro. Em tese, com a adoção isso não poderia ser feito, mas como esse, como já foi feito o inventário, a mãe adotiva já faleceu, eu acredito que o tema da multiparentalidade, tendo em vista, inclusive, a resistência da mãe aí caracteriza um vínculo sócio-afetivo e, portanto, isso não seria um impeditivo para que ela tivesse todos os efeitos jurídicos desse reconhecimento de maternidade que poderiam daí adivir. Temos aqui uma pergunta de uma pessoa anônima também. Meu filho foi registrado recém-nascido no nome só do pai que casou com outra pessoa. Agora ele colocou um do... colocou todo no nome dos filhos dela. Meu filho vai ficar sem nada, sendo que o filho mais velho o primeiro. o que posso fazer? O pai adotou os filhos, não colocou o nome dela e a confusão está formada aí, doutora. Está formada. Na realidade, é uma garantia que os filhos eles têm igualdade, eles são iguais perante a lei. Isso é um direito constitucional. Então, o filho mais velho ele é herdeiro, ainda que esse pai não tenha doado bens a ele e sim tão somente aos outros. Isso vai ser... Essas doações vão ser investigadas, isso vai vir... Se elas realmente ocorreram, caracterizada a fraude, né? Nessa... 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 A próxima pergunta é da dona Alice, ela mora aqui em Porto Alegre. Minha mãe faleceu em 2013 e foi feito inventário e divisão de bens. Mas um dos imóveis na praia não entrou no inventário, pois meu irmão e o cunhado moravam lá há 30 anos. Meu irmão faleceu em 2019 e minha cunhada continua morando lá. Eles não tiveram filhos e ela não quer vender a casa. Diz que vai entrar com uso campeão. Ela pode fazer isso sendo que a casa é de herdeiros? Pode, doutora? Sim, na realidade esse imóvel possivelmente estava registrado no nome da falecida, né? Então os herdeiros eles podem ingressar com a sobrepartilha mas de qualquer forma teria que analisar ela poderia entrar com essa ação de uso campeão tendo em vista essa posse que possivelmente foi mansa e pacífica ao longo de todos esses anos. Então não teria maiores problemas para que esse direito ela também teria o direito a essa propriedade tendo em vista todos esses anos em que ela ficou residindo inclusive anteriormente antes de 2019 com o irmão da telespectadora e possivelmente ela se ela ficou durante esse período sem qualquer resistência durante esses 30 anos na posse mansa e pacífica desse imóvel seguindo os requisitos ali da lei sim ela pode pode ser que esse bem não seja partilhado entre os demais herdeiros entre aspas no caso depois. Eu gosto muito de fazer o programa Direito de Família e Sucessões eu acho até que se eu escolher ser advogado na vida eu me direcionaria para o lado do direito de família e sucessões. E aqui tem uma pergunta que explica muito bem tudo aquilo que eu penso aí eu seria mais colega da doutora Rafaela então vamos lá a pergunta é de uma pessoa anônima gostaria de esclarecer uma dúvida sou filha única e meus pais gostariam de passar a casa onde eles moram para mim com uma cláusula de uso e fruto em nome deles porém eu tenho um relacionamento de quatro anos mas não quero que meu cônjuge tenha direito a essa casa meus pais tem que fazer alguma cláusula específica para ele não ter direito sobre a casa já que o imóvel passaria para meu nome e eu estando dentro de um relacionamento como é que fica doutora na realidade eles não sendo casados pelo regime da comunhão universal de bens esse bem ele será herdado para ela e esse companheiro ele não teria direito a esse bem a casa ou a união estável seja dissolvida e ele não seria herdeiro uma vez que o imóvel ele é fruto de doação então na realidade sempre se recomenda que sim eles coloquem essas cláusulas de incomunicabilidade mas caso eles se divorciem e sejam existam um relacionamento por exemplo pelo regime da separação total de bens ele não partilha nada com ela a caso ela venha a falecer aí a história é outra vamos lá então para a pergunta da Jaqueline em maio de 2020 meu pai conheceu uma pessoa pelo facebook não sabemos nada em relação a essa pessoa chegou na casa dele e pediu que fizesse reformas para ela poder vir morar com ele é aposentado por invalidez recebe um salário mínimo a mais e mais a pensão de minha falecida mãe que também é de um salário mínimo sabemos que reformar um imóvel tem um custo bem elevado e hoje meu pai está com dois empréstimos em andamento e mais negociações com três administradoras de cartões de crédito essa pessoa que conheceu na internet vai pedindo e ele comprando e ainda e acaba não tendo dinheiro para pagar por orientação fizemos o inventário da casa passando as partes das dívidas aos cinco filhos e mais a adoção de 25% da parte dele também aos filhos minha primeira pergunta é o que essa mulher tem ou terá direito em relação ao único imóvel de meu pai quando meu pai falecer quais as dívidas que ficam para os herdeiros pergunta bem bem grande não é doutor sim na realidade baixado enquanto não perfectibilizada a partilha se ele se esse inventário né ele foi realizado por orientação então ela havia falecido em há poucos anos atrás mas foi realizada a o inventário durante esse período de união estável então seria obrigatoriamente eles teriam essa união estável pelo regime da separação obrigatória de bens e portanto ela seria ela herdaria tão somente ela não teria ela não herdaria ela não herdaria e mas ainda que tenha sido perfectibilizado que esse bem seja anterior a essa união estável com essa moça isso teria que analisar melhor ela teria direito tão somente a ameação dessas reformas que foram feitas no imóvel ou seja dos dos móveis né e desse dessas benfeitorias que foram realizadas dos bens comuns e ela seria herdeira sobre os bens particulares mas isso via de regra isso também é uma questão bastante discutida mas não abrangeria um imóvel advinto de herança de qualquer forma partindo do pressuposto de que ela nada herdaria aos herdeiros seriam eles ficariam responsáveis pelos débitos isso inclui dívidas as custas judiciais até o limite da herança ou seja até esses 25% do que seria dele né do que seria o patrimônio que ele deixou a totalidade do patrimônio que ele deixou as dívidas elas nunca podem ultrapassar a herança os limites da herança então não atinge o patrimônio particular dos herdeiros doutora doutora rafaela barros tive um prazer enorme conversar com a senhora durante esse tempo aqui na tve e espero que a senhora volte sempre venha sempre porque as portas estão permanentemente abertas aqui para os seus esclarecimentos para a sua presença e para os esclarecimentos também tá bem tá bom lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estarei de volta aqui vou apresentar o mais um consumidor em pauta a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá tchau